Por conta desses estragos, nosso repórter do povo foi acionado. Zona Norte de Arassatuba tem mais estragos por conta deste vendaval. Até poste caiu dentro de uma casa e continua lá. Por isso, os moradores buscaram a nossa ajuda. Porque, ô Joca, você já está aí no local? Foi rápido, hein? Os moradores pediram ajuda aí do poder público, dos responsáveis e não tiveram providências. Por isso, nós fomos acionados, é isso? É isso mesmo, Sandro. Quando falta alguém de assistência, o repórter do povo, o SBT Interior, o primeiro impacto que as pessoas chamam, né? Nós estamos aqui no bairro Vilela, na Zona Norte de Arassatuba, na rua Contabilista Antônio de Souza Lima. Aqui, ó, você pode verificar que a rua está interditada durante a manhã. Olha só, acabou de acontecer. A moça acabou de passar aqui, não conseguiu entrar. Muita gente tentando entrar, acessar a rua, pessoas de moto, de carro. E a rua está com essa interdição aqui. Segundo os moradores, eles tentaram falar com a Prefeitura, com a CPFL e ainda não tiveram retorno. Quem colocou essa barreira aqui foi o corpo de bombeiros. Isso porque durante a madrugada, um motociclista tentou passar por aqui, não viu, né? Estava escuro e olha só, tem uma árvore caída aqui no local e ele acabou, inclusive, caindo aqui. Graças a Deus, nada de muito mais sério aconteceu com esse motociclista. Mas os moradores aqui da região, da rua, estão todos muito impacientes com razão, né? Aqui, a Cleo, a Cleo que nos chamou, ao pedido da Cleo, ela que deu voz aqui para as vizinhas dela. Cleo, como que foi? O que aconteceu aqui? Não, quando deu aquele temporal, começou com chuva e deu aquele temporal, né? Aí começou a cair tudo, entendeu? Aqui mesmo caiu o telhado dela. Aqui é a casa da senhora, é isso? Como que a senhora chama? Maria Inês Fernandes de Moraes. E a senhora mora sozinha? Mora com a filha. Sandro, olha só, a gente vai mostrar para vocês. Ela tem uma filha que tem deficiência, perdeu o marido faz pouco tempo, está passando por muita dificuldade. O poste da casa dela aqui, ele caiu porque a árvore que fica à frente da casa dela é uma árvore que estava aí com os galhos, né? Entrelaçados com os fios, com o vento, com a tempestade, com a chuva de ontem. A árvore puxou os fios e esse poste aqui da casa dela caiu. E olha, foi por Deus, né? Que não tinha criança. Porque tem uma netinha dela aqui na frente, estava inclusive andando de bicicleta, agora aqui perto do fio, que é um grande perigo, mas foi isso que aconteceu aqui na casa dela. Aí eu vou pedir para o... Inclusive o Júnior Mazarim, que está aqui, o nosso cinegrafista, mora nessa rua, falou que na casa dele a antena parabólica caiu também, foi bastante forte o vento, causou bastante estrago aqui na região. Agora o problema é o perigo, né? Olha só, os netos aqui dessa senhora estão aqui, ela estava inclusive andando de bicicleta. E vocês chamaram a CPFL, não? Chamamos desde as 17 horas de ontem. E o que que aconteceu? Eles o que queriam falar? Não, eu pedi emergência e contei a situação, eles falaram que ia pedir prioridade. Só que essa prioridade eu estou esperando até hoje, que foi até aí que eu digo, eu vou chamar a reportagem, ainda falei para eles. Não, mas nós vamos fazer o nosso papel, eu tenho certeza. Oi, Sandro. Só para entender esses fios aí do postinho que caiu, eles não estão energizados, energizados. A energia foi desligada? Não, estão energizados. Inclusive, a casa dela tem energia, porque esses fios estão energizados. Mas eles estão próximos aí. Júnior, cuidado aqui, ó, nosso... Muito próximos, ó, aqui, ó, estão todos no meio da rua. Olha, ó, tem fio solto, ó, Júnior, vamos mostrar ali para o pessoal. Cuidado aí, cuidado. Dá uma olhadinha ali, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, para você o perigo que está isso aqui, ó. Qualquer pessoa pode ter acesso, ó, eu estou aqui no meio, inclusive, ó, tem fio solto aqui, fio solto ali. Está, assim, realmente bastante perigoso essa árvore caída. E a Cleo, que mora aqui na rua, Sandra, ela nos mostrou um protocolo que ela fez na Secretaria de Meio Ambiente. Vamos mostrar aqui, Cleo, para fazer a poda da árvore. Qual foi a resposta deles? A resposta deles foi que disse que não podia cortar árvores, porque era do meio ambiente. Se a gente colocasse, podasse um galho, mutava a gente. Mas e agora, quem que responde? Cortar não pode. E agora também a assistência... Quem que responde é o prefeito, porque o prefeito é quem dá ordem para que não corte. Entendeu? O prefeito que fala que não pode cortar e todo mundo que quebra um galho de uma árvore aqui, eles mandam a multa de imediato. A gente sabe que é importante ter consciência, né, Sandra? Com a poda de árvores, árvore é importante para o meio ambiente, mas em algumas situações elas representam risco e precisam ser podadas. Porque olha só o que aconteceu. Foi Deus que estava aqui na hora, que permitiu que ninguém se machucasse. Mas e a situação agora? A gente pede para o poder público, a gente pede para a Prefeitura, para a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Obras, CPFL Paulista, que é a concessionária que administraram essa tuba, para dar uma atenção, porque está bem perigoso, né? Ô, Joca... Só deixa eu entender também outra questão, né? Eu estou aqui no estúdio, você está aí no local, você vai tirando as nossas dúvidas, porque eu estou preocupado com a situação do pessoal. Nós vamos acionar aqui a CPFL, que reduziu o pessoal, hoje a central dela, se eu não me engano, fica lá em Campinas. Então você aciona Campinas, direciona alguém daqui, da nossa região, mas é preciso ser muito ágil. Quem colocou aquela faixa de isolamento que a gente já vê ali nas ruas, nessa rua? Ô, Cleo, você estava me explicando que essa faixa de isolamento, quem colocou? Foram vocês? Foi o bombeiro, foi o bombeiro, porque ele veio, ele pondou o galho que estava no meio da rua, para o morador ter mais acesso, né? Aí ele interditou essa parte aqui, porque se não tivesse colocado, com certeza tinha acontecido acidentes graves. Agora, além de tudo isso, Sandro, que parte do meu coração, eu estava conversando aqui com a senhora, como que é o nome da senhora mesmo? Maria Inês Fernandes de Moraes. A dona Maria Inês, que mora nessa casa, ela perdeu o marido faz pouco tempo, tem uma filha deficiente, e ela está agora preocupada, porque além de tudo isso, a senhora vai ter que arcar com a questão do, como que você vai fazer para pagar o poste? Condições? Eu não tenho, eu vivo com salário mínimo. Coitada. Eu ganho uma cesta, esse carro que está de aluguel, eu ganho cem real para pagar a luz, a água, e eu não tenho. É, Sandro, é uma situação muito delicada. Esse carro que está aqui, ela aluga o espaço na garagem, e esse é um professor, paga cem reais por mês, ela vive de uma cesta básica, então é muito complicado a situação que algumas pessoas vivem, e aí vem, a gente sabe, né, que o clima está instável, que tem chuva, que tem vento, ninguém quer que caia, obviamente, mas o que a gente pede agora, a gente vai fazer o nosso papel, entrar em contato com todos os responsáveis, para pedir atenção, porque tem uma senhora, tem criança, e a gente, se Deus quiser, volta em breve com solução para esse caso. Ô, Joca, primeiro de tudo, atenção CPFL, atenção os responsáveis ali por Arassatuba, será que não tem ninguém para ir lá, muito ágil, ó, agora 11h35, é isso? 11h35? Eles pediram, o problema foi ontem, às 5 horas da tarde, eles pediram urgência, a fiação está caída lá, está correndo energia, e se alguém lá tocar, uma criança, por exemplo, alguém sem querer, tocar num fio, levar uma descarga elétrica, não tem ninguém para ir lá e resolver isso daí, gente? É algo que a gente não pode admitir, tem que ser um serviço rápido, a nossa equipe já está tentando ligar aqui, ir para a CPFL, para a prefeitura, porque se não tem a CPFL, que é concessionária, o município também tem que ir lá. Não tem equipe aí? Atenção, prefeitura! Ó, o ano já começou, vamos lá, vamos para frente, gente, vamos para frente, ó, tem que ter a supervisão, a atenção, assistência social, vamos ver a situação dessa mulher também, é algo que precisa urgência, por isso o nosso repórter do povo está em cima da notícia. Muito obrigado, Joaquim.